Programa do Rubão, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputada Erika Morim fez uso da tribuna para poder falar sobre as ações do seu mandato no ano 2019. Você vai conferir com exclusividade a entrevista aqui no programa do Rubão. Nós ocupamos essa tribuna hoje para prestar contas do nosso mandato neste ano, primeiro ano de nosso mandato. Nós realizamos ao todo no mandato mais de 329 requerimentos. Foram vários projetos de lei, alguns com coautoria, mais 21 reuniões ordinárias. Realizamos 10 palestras pela Comissão da Infância e Adolescência, audiências públicas. Tivemos momentos de receber várias entidades da organização civil, não governamentais, aqui presentes também durante momentos, foram, salvo engano, 19 momentos em que nós recebemos vários entes. Debatemos vários temas ligados à infância e adolescência, mas também tivemos momentos debatendo outras pautas. Mas eu destacaria aqui a importância do nosso envolvimento conjunto que houve, e com entidades como o CEDCA, como o Ministério Público, com projetos importantes que existem já para prevenção de direitos das crianças e adolescentes, para combater o trabalho infantil, para combater as questões de abuso e de exploração sexual infantil também. Nós tivemos um trabalho muito intenso também com relação aos assuntos ligados à preocupação com os nossos adolescentes e crianças nas questões do uso digital, das mídias digitais, como isso hoje tem trazido para o contexto desses adolescentes algum tipo de adoecimento, seja por questões de ansiedade, seja por afastamento social, seja por questões depois ligadas a brincadeiras perigosas, automutilação, a questão da própria depressão e suicídio, que também foi pauta agora em setembro, bem ativa de todos nós, mas que continua. Inclusive, lançamos depois de setembro a cartilha Alegria de Viver, estamos levando a cartilha para os municípios com o objetivo de ser uma ferramenta a ser trabalhada com os adolescentes, então, através do programa Jornada pela Infância, nós temos o intuito de levar vários municípios à busca pelo fortalecimento das políticas para criança e adolescente, no sentido de que todo o sistema de garantia de direitos esteja coeso no atendimento, os profissionais que estão lá na ponta, seja na educação, na assistência, na saúde, eles também estejam capacitados e aptos a identificar os sinais, mas também, especialmente, saber como agir, saber os encaminhamentos que devem ser dados. E o município está mais, digamos assim, alinhado, harmônico, nas ações que devem prestar às crianças e adolescentes que são vítimas de algum tipo de violência. Então, o Jornada pela Infância levou, no primeiro eixo, o combate ao abuso e exploração, levamos blitz educativas, adesivagem de carros, uma mobilização para a compreensão dessa temática e dos entes do sistema educacional a participarem também do curso EAD promovido pela Fundação Demócrito Rocha, que eu gostaria de dizer que é uma importante ação que vem em apoio ao sistema de garantia de direitos. Então, assim, foi um ano bastante dinâmico, mas eu gostaria de dizer que a gente fica feliz de poder estar trabalhando com pautas que realmente a gente quer defender, que a gente deseja estar estabelecendo mais voz mesmo, falar mais sobre isso, porque quando a gente fala sobre isso, a gente traz a memória das pessoas de que criança e adolescente, pela nossa Constituição, artigo 227, é prioridade absoluta, que é dever da sociedade, da família, da sociedade e do Estado fazer e promover esse cuidado e proteção. Então, essa pauta deve ser permanente e envolver realmente todos. E esse é o nosso desejo, fizemos esse trabalho durante esse ano, estamos em planejamento para as próximas ações, próximos anos, a gente dar continuidade, jornada e todos os enfrentamentos e pautas que a gente precisa.